Oi gente, meu nome é Fabiola, eu sou brasileira e eu moro aqui no Canadá com a minha miniatura Schnauzer Adora, pra quem eu cozinho com muito amor e carinho. Eu vim aqui hoje pra mostrar pra vocês uma receitinha de pasta de dente canina. Sim, senhores, a gente tem que escovar os dentes dos nossos cães. É super simples, super natural e pode ser usada todos os dias com toda certeza e é muito, muito segura. Não tem nenhuma contraindicação. Vamos lá, os ingredientes são três, tá? Óleo de coco, bicarbonato de sódio e uma gota de essential oil de cravo. Esse essential oil eu comprei de uma empresa que permite o uso interno dos essential oils. Por que que eu tô falando isso? Porque precisa prestar atenção no tipo de óleo que você vai comprar, que a gente vai escovar o dente, seu cachorro vai engolir. E o essential oil geralmente é bem concentrado. O uso dele é, assim, super mínimo, porque uma gota já, quer dizer, milhões, tá? De concentração de moléculas ali, funcionando, trabalhando, tá? Então, vamos usar bem pouquinho e quando for comprar, prestar atenção se pode ser usado internamente. Se não achar, uma outra dica é, pega um punhadinho de cravo da índia, moe no moedor de café, vai virar um pozinho, usa uma pitada. Ah, por que que é importante o cravo da índia? O cravo da índia é excelente para gengiva, tá? Ele promove uma limpeza da gengiva, ele repele bactérias, ele ajuda a cuidar da higiene bucal. Ele é excelente, é natural e pode ser usado com segurança, tá bom? Então é isso, vamos lá. Uma colher de cozinha, eu tenho uma medida aqui, uma colher de mesa, de óleo de coco. Ele é duro, né? Porque aqui tá frio, então não dá... Aí no Brasil vai estar derretido o óleo de coco, aqui ele tá bem dormindo. O que é legal porque... Aí, ah, detalhe, né? Eu tô no banheiro. É que eu sei... Bom, o lugar de escovar o dente é no banheiro, né? Se bem que eu escovo o dente da Dora na cama. Olha só, uma colher, tá bom? De óleo de coco. Então vamos lá. Você sabe que quando eu tô cozinhando, eu uso esse óleo de coco pra cozinhar também. Eu não tenho mais usado óleo vegetal que não seja bem virgem. E eu gosto muito do óleo de coco. E o óleo de coco, ele é usado em cosmético, né? Ele não é só... Ele não é só pra comida ou pra pasta de dente. Então toda vez que eu uso e que sobra um pouquinho assim, eu faço assim, ó. Uso de creme pra minha mão, às vezes eu passo no rosto. É uma delícia. Cheiroso e hidratante. Bom, vamos lá. É, tem mil e uma utilidades. Meia colher da mesma colher, tá? Meia colher de mesa de bicarbonato. Como é que eu vou mexer, né? Não esqueci de trazer a colher pra mexer. Bom, vou mexer com essa aqui. Aí, pra guardar, eu guardo num potinho. Dura, gente, porque também não uso muito, sabe? Eu não ponho uma quantidade muito grande. Eu ponho, assim, bem pouco mesmo na escova. E não faz igual, gente. O tamanhinho de uma ervilha. Nem isso, gente. Acho que eu ponho bem menos pra Dora. O legal é que, de alguma forma, ela também tá... É... Tendo uma porçãozinha diária de óleo de coco, né? Que é um óleo super legal. Então vamos lá. Uma gota, tá? Ou uma pitada do pozinho de... De cravinho da Índia. Tá aqui. Não tem segredo, gente. É isso. Tá feita. Tava precisando fazer. Agora eu vou pôr aqui. Minha mão tá suja, lógico. Mostrar como ficou. Lembrando que não sou o expert em vídeos. Então pode ser que eu deixe um pouco a desejar. Essa colher não é muito amiga. Eu vou subir com outra. Pra poder raspar todo o potinho. Mas é isso, ó. Aí eu ponho aqui. E vou usando. A escova da Dora tá aqui pertinho, ó. Então eu venho aqui e faço assim, ó. E eu ponho mesmo na escova. Olha, é bem pouco. Gente, é muito pouco. Mas é o suficiente. A hora que você coloca a escova na boca. Ela não faz espuma, claro. Mas tá lá limpando. Às vezes... O que que eu faço? Eu vou aproveitar e escovar o dente dela. O que que eu faço? Eu vejo que ela ficou muito tempo... Nham, 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 num lado só. Eu volto. Eu ponho mais um pouquinho pra poder escovar o outro lado. E a escovação tem vários vídeos de tutoriais pra vocês aprenderem como escovar o dente do seu cachorro. Mas a escovação, basicamente, principalmente se você tá numa dieta natural, não tem muita sujeira interna nos dentes, né? Até porque você não vai fazer igual faz no ser humano. Seria bom se fizesse. Mas nem todo cachorro deixa. Então, se não deixa, o que eu faço com a Dora? Eu seguro o fuço dela pra que ela fique com a boquinha mais fechada do que aberta. E eu vou massageando bem a gengiva dos lados. Depois eu vou pro outro lado, segurando o fuço dela. Não fechadão, mas entre aberto, sabe? A boca sem deixar ela mastigar a escova. Esse é o ponto. E na frente, igual a gente faz com a gente. Eu vi um tutorial muito legal de um cachorro que tava com uma bolinha, uma bolinha pequena, tipo uma de tênis. E o dono, enquanto ele brincava com a bolinha, o dono escovava o dente dele. Então, a gente, às vezes, tem que fazer essas brincadeiras. Eu não preciso com a Dora, mas é preciso escovar os dentinhos dele todos os dias, se possível. Se não, pelo menos duas vezes por semana, três vezes, o máximo que vocês conseguirem. Porque a higiene bucal é importante pra todos nós, inclusive pros nossos cães. Tá bom? Fiquem com Deus, uma ótima semana, obrigado pela companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho